É como a folha seca caída ao chão Que vai para onde o vento levar É a vida do homem sem Deus Eu comparo a vida do homem sem Deus Como a folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas tão desanimado Meu viver tristonho, triste solidão Hoje sou um crente e já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando, almejando ao céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar